E aí galerinha, beleza? Aqui quem fala é o JP do canal Eu Assistiria Vale a Pena e assunto de hoje. Ayrton é acusado de assediar a própria filha no BBB 18. Desde a estreia do BBB 18, na noite dessa segunda-feira dia 22, os telespectadores estão esperando tudo que pudesse vir do participante Ayrton de 56 anos. Menos o que acabou de acontecer. Ele está confinado com o sobrinho Jorge de 22 anos, sua mulher Eva de 51 e a filha Ana Clara de apenas 20 anos. Quem está acompanhando o programa ao vivo percebeu que ele chegou a se deitar na mesma cama que a filha e fazer movimentos com o quadril. O vídeo suspeito chegou a ser gravado e já está circulando nas redes sociais. Mas as polêmicas envolvendo ele não pararam por aí. Ele foi muito mais além. Durante a madrugada dessa segunda-feira dia 22, rolou uma festa entre os quatro e ele apareceu dando um selinho nela. Muita gente também achou isso estranho. Em uma terceira situação ele flagou ela trocando de roupa e fez elogio que foi a gota d'água. Que isso hein? Hein filha? Que isso? Disparou. Devido a alguns vídeos publicados nas redes sociais, o próprio público pediu a expulsão dele do programa. Então é isso aí galerinha. Se as informações ficaram claras, deixa seu like, compartilha, se inscreva no canal e até a próxima. Bye! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri